Bom, eu sou o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas, a Abel. Minha presença hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, para convidar o presidente a participar com a Escola do Legislativo da Assembleia no próximo encontro da Abel, 32º encontro, que será realizado aqui em Curitiba nos dias 7, 8 e 9 de novembro. Bom, a presença da Escola da Assembleia é de grande importância, por ser uma escola de realce do país, uma escola que se destaca no cenário das Escolas do Legislativo de Contas. Nós queremos, senhor presidente, autorizar a presença do corpo técnico da escola participando desse encontro que reunirá dirigentes das Escolas do Legislativo de Contas do Brasil. São 174 escolas hoje, escolas no Congresso Nacional, no Tribunal de Contas da União, nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, em câmaras municipais. E tenho certeza que Curitiba vai realizar um grande encontro justamente no ano que nós comemoramos os 30 anos de promulgação da Constituição Federal. Eu que agradeço a oportunidade de receber o senhor Florian Madruga, que tem 45 anos de vida e vivência no Senado Federal. Portanto, traz consigo uma bagagem excepcional no campo do Legislativo e é presidente da Associação Brasileira dos Legislativos. E com ele, o aprendizado será permanente. E este evento aqui em Curitiba, no mês de novembro, propicia a oportunidade de uma troca de informações, de ideias que são vitais para a sobrevivência do nosso Legislativo do país. Aliás, é importante que se diga que o Legislativo é a mola propulsora de todas as iniciativas no país. Este evento é revestido de uma magnitude, com a presença das escolas do Legislativo de todo o Brasil, Tribunal de Contas, Governo Federal, Senado Federal, Congresso Nacional, câmaras municipais. E é claro que eu tenho que fazer aqui um elogio à minha equipe, da Escola do Legislativo de Curitiba, da nossa Assembleia, que foi implantada pela nossa mesa diretora e que hoje faz um brilhante trabalho e que já, com este desempenho, acabou ganhando vários prêmios no nosso país.